Pois é, gente, olha só, saiu a enquete final da votalhada, sim, Céu, pesquisa final votalhada. Olha só, gente, quem está sendo eliminado, ele, Vinigrã, está sendo eliminado. Tivemos o site com 48, o Haddad, 36, o Lucas Diabu, 14, o Vinigrã, 25 mil votos. Twitter, o Haddad com 49, o Lucas Diabu com 36 e o Vinigrã, 13, 18 mil votos. E tivemos aqui no YouTube o João Haddad com 55, o Lucas Diabu, 28 e o Vinigrã, 16, 99 por cento, 99 mil, na verdade. E temos aqui 53,33 para o Haddad, 31,10 aí para o Lucas Diabu e 15,57 para o Vinigrã, 142.917 mil votos. Eu vou falar a verdade, eu já imaginava essa saída do Vinigrã, viu? Só que eu não imaginava que ele iria sair com uma porcentagem assim tão alta. Talvez seja até menos do que isso aqui, hein, gente? Deixa nos comentários que você está voltando aí na finalzinha dessa zona de risco aí da grande conquista, gente. Deixa no comentário, deixa aquele... A". A".